Pessoal, tem umas dúvidas no canal aí, que eu postei falando sobre resolver os problemas de tracionamento do desengrosso Dewalt DW745, aí hoje eu vou estar mostrando aqui, a gente gravou um vídeo, mas a gente perdeu, a gente vai gravar novamente aqui, esse aqui já foi feito essa manutenção, eu vou estar mostrando aqui rapidamente como que vocês podem melhorar a máquina de vocês aí, melhorar o tracionamento, que essa máquina tem muita reclamação que ela perde tração para puxar a madeira, essa aqui aconteceu, a gente conseguiu solucionar, são algumas medidas que você tem que fazer no seu dia a dia, mas essa revisão que a gente vai explicar aqui, que melhora muito, a solução é trocar os rolos da máquina, mas esses rolos são caros e com essas medidas que a gente fez aqui, com esse ajeito que a gente fez aqui, com uma dica que eu vou dar de uso no dia a dia aqui, você consegue utilizar esses rolos com muito mais tinta, claro que uma hora você vai ter que, um dia você vai ter que trocar eles, porque eles desgastam, isso é natural, então pessoal, eu já adiantei aqui, já retirei algumas peças, mas eu vou estar mostrando aqui, o início da desmontagem, já retirei a carenagem da máquina, que não tem nenhum mistério, são os parafusos que afixam elas por cima aqui, no final eu vou mostrar colocando ela, que aí é só fazer o inverso na retirada, essa trava aqui tem que ser retirada para fazer o serviço, então eu já retirei dos outros dois lados, vou estar retirando só no finalzinho aqui para o pessoal entender, ó, retirei esse parafusinho aqui, para soltar, já retirei os outros três, só para o vídeo não ficar muito longo, detalhe, a primeira vez que você vai remover esse parafuso aqui, é provavelmente, você vai perder parafuso, é muito difícil tirar esse parafuso sem espanar, eu dos quatro, eu espanei um, no dia que eu retirei, a primeira vez, mas aí é complicado retirar, tá ok? Então aqui você tem que retirar essa trava, eu já até já tinha retirado esse, eu chamo isso aqui de pistãozinho, que a máquina serve de guia para manter a máquina nivelada, já retirei de cá, aqui embaixo tem quatro parafusos que você tem que soltar, aí vou retirar esses dois aqui, para não alongar muito o vídeo. Então você retirou, retirou essas peças de metal aí, aqui você vai ter que ter um alicate de pressão para você manusear a rosca aqui, porque a manivela original da máquina, você não consegue fazer isso aqui para o final não, você pode ver que você vai desenroscando, aí a máquina vai ficar solta aqui no, nesse parafuso de regulagem, a barra rosqueada, né? Só lembrando pessoal, se é só a máquina ainda tiver na garantia, não faça, que você vai perder a garantia. A minha máquina já está com quase quatro anos de uso, para quem fala aí que a máquina da Dewalt é problemática, esse aqui é o top, não adianta, ele é o melhor que tem no mercado. Quatro anos de uso, não substituir rolete, só substituir escova de carvão, até hoje. Então você tem que retirar, retirar a máquina da base, para você fazer o serviço. É pesado, tá pessoal? Então tá aí, o que é o problema do tracionamento da marca? Esses dois roletes aqui. Eles desgastam, o meu até dá para ver no cantinho aqui, não vai focar, porque acho que não vai dar para ver direito, dá para ver aqui que ele já desgastou muito. Ele já tem um pequeno rebaixo aqui, bem da extremidade aqui para o meio, tá? As duas extremidades, você passa na mão, você percebe que elas estão mais largas. O meu vai ter que substituir, já está chegando a hora de substituir, porque o paliativo que eu fiz aqui, ele já está no finalzinho, mas eles ainda trabalham. Eu vou dar uma dica no finalzinho do vídeo, o que que pode ser feito no dia a dia que vai melhorar o desgaste da máquina, desses rolinhos, vai durar muito mais. Os meus já estão bem no finalzinho, a madeira já está começando a tocar aqui nessa base, vocês podem ver que já perdeu até a tinta. Então o meu não tem muito mais vida útil não, mas ainda trabalha, certo? Outra dica pessoal, limpeza, essa máquina, chega um momento, essa aqui inclusive hoje eu estou fazendo, vou aproveitar para fazer, tem que ser feita a limpeza aqui, nesses orifícios aqui onde as pistãozinhos correm aqui dentro, que segura a base da máquina. Está vendo que esse aqui está até um pouco difícil de passar aqui. Isso aqui vai acumulando sujeira no dia a dia, que a gente lubrifica a máquina, vai acumulando sujeira e chega um momento que a máquina fica ruim de subir e descer, fica pesada a manivela. O que que é a dica? Tirar isso daqui e lavar isso daqui, um pincelzinho com um solventezinho e tal, lavar e deixar bem limpinho, lavar também os guia aqui, que a máquina volta a ficar macinha, levinha para subir. Então vamos lá pessoal, o que que é o agente técnico que eu fiz nessa máquina aqui, que deu uma sobrevida para esses roletozinhos? Nesse local aqui, você pode ver, aqui é um sistema de mola que tem do rolo subir e descer. Tem dos quatro lados, tem aqui, tem aqui e dos dois lados. de cá também. Essa chapinha preta aqui, pessoal, limita a descida desse rolete. Então o rolete desgastou um pouco, ele mesmo descendo tudo aqui, ele não vai dar tração na madeira, certo? Então o que que acontece? Eu percebi isso e vendo muita reclamação na internet, pesquisei tudo sobre a internet, não achei nada parecido, eu resolvi desmontar minha máquina. Resolvi desmontar minha máquina pensando em até lubrificar isso daqui que poderia ser o problema. Mas aí eu descobri que essa chapinha preta aqui, limitava a descida desse rolete. Então eu dei uma pensada, fiquei buscando solução o que que poderia ser feito. O que que eu fiz nessa máquina? Eu instalei calços para aumentar o curso desse rolete para baixo. Aqui dentro tem uma mola, certo? Uma mola forte que empurra esse rolete para baixo. Mas essa chapa limitava. Aí eu decidi aumentar o curso, aumentar o limite dessa chapa. Então foi o que que eu fiz? Eu cortei aqui, inclusive está pronto, né? Já está pronta a minha máquina. Eu vou desmontar e vou estar mostrando para vocês. O que que eu fiz? Eu cortei 8 arruelas, tem que ser na gambiarra mesmo para fazer funcionar. Eu peguei 8 arruelas da mesma medida, eu não sei se ela deve dar em torno de 1,5mm a 2mm. E eu instalei como calço, comprei esses parafusos aqui tudo novo. Tanto é que tem dois aqui que ainda são os antigos que eu reaproveitei. Comprei esses parafusos novos, porque eles também são complicados de tirar. Eles são bem ruins de tirar. Comprei esse parafusos novo e coloquei o calço. Essa máquina está funcionando dessa forma, já tem uns 3 meses ou mais. A máquina melhorou, voltou ao estado de zero. Puxando madeira normal e resolveu por enquanto. É claro que o rolinho vai ter que ser trocado, mas ainda dá uma sobrevida. Então eu vou bambiar aqui, vou desaparafusar aqui. Vou mostrar para vocês como que foi feito. Uma dica que eu passo para vocês, não solte os dois parafusos de uma vez. Solta um monte de cada vez, você vai afrouxar os dois, certo? Mas soltar de tudo, não solta os dois. Senão você não consegue colocar isso aqui no lugar de novo. Está certo, pessoal? Vamos lá para ver se eu vou conseguir com a máquina. Provavelmente vai ter que ser na chave. Ó, não. Aqui está beleza, está saindo. Então aqui ó, vocês podem notar que essa chapinha aqui, ela se afrouxa, o rolinho vem acompanhando. Foca bem aqui ó. Vou pegar uma chave fenda, uma chave Philips que eu vou mostrar. Olha aqui, pessoal. Está vendo o tanto que esse rolinho abaixou? Do limite. À medida que eu afrouxei o parafuso, o rolinho, olha aqui ó. É igual uma suspensão. Eu acho inclusive que o meu possa aumentar o caos que ele ainda vai funcionar mais tempo. Olha só. Está vendo? Eu aumentei o curso. O curso original dessa máquina, olha lá. Ela é no máximo isso daí ó. Eu coloquei um caos e ele subiu. Entenderam, pessoal? Então eu vou estar retirando uma aqui. Como eu falei para vocês, não solta os dois lados uma vez que vocês vão ter problema. Vou pegar até uma chave aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês. Olha só o que foi feito. Uma ruela. Deve dar em torno de 1,5mm a 2mm. Tem que cortar ela aqui, tá? Porque senão ela não vai fazer o serviço só de calça. Ela vai ficar batendo no limitador. Está vendo, pessoal? Ó. Pequenininho. Você vai cortar essa ruela. No caso são oito. Você vai cortar essa ruela e vai instalar aqui de calça. Por baixo da chapinha preta. Está aqui ó. Bem detalhe aqui a chapinha preta. Você vai instalar ela por baixo aqui ó. E vai apertar o parafuso. Tem que ser ruelas da mesma espessura. Tem que ser extremamente igual. Pronto aí ó. Isso aumentou o custo dessa máquina. Originalmente. Ela vem... Ela vem... O limite dela é aqui ó. Reta onde está a ponta da chave. A chave passaria reta a hora que eu fizesse esse movimento aqui. Com o aumento que eu... Com o calça que eu coloquei. Ela aumentou aqui basicamente uns dois milímetros de curso. Inclusive eu acho que... Adquirindo esse parafuso aqui até um pouco mais comprido. Para não ter risco de espanar arroz. Pode inclusive dobrar esse calça que eu acho que vai funcionar. Entendeu pessoal? Observação. Máquina na garantia leva para assistência técnica. Certo? Não estou incentivando ninguém... Desmontar a máquina na garantia e mexer. Certo? Só estou... Mostrando isso daqui para dar um auxílio para quem... Tem a máquina, já venceu a garantia e está com esse problema. Ou se preferir troca o rolete. Mas... Esse rolete aqui... Parece que é crônico dessas máquinas e dá problema. Certo? Então essa parte aqui... É... Foi feito dos dois... Vou até... Frouxar do outro lado aqui. Deixa eu ver... Foi feito dos... Foi feito dos... Dos... Quatro lados. São oito parafusos. Olha aqui pessoal. Desse lado aqui ó. Mesma coisa. Eu não vou desmontar. Está vendo? Olha aqui. Olha o calça aí ó. Tá? Então está aí pessoal. Outra dica importante pessoal. Dessa máquina. Essa máquina aqui. A gente já fez uma... Já desmontou ela desse jeito umas quatro vezes. Outra dica importante. De vez em quando. Desmontar e fazer uma bela limpeza nessa máquina. Eu costumo lubrificar essa corrente aqui também. É... Outra coisa. Eu vi um... Vi recentemente uma pessoa falando no YouTube que tem que lubrificar os rolamentos dessa máquina. Bater óleo desengripante nos rolamentos dessa máquina. E eu não concordo com isso. Batendo óleo nos rolamentos dessa máquina. Essa máquina é rolamento blindado. Batendo óleo nesses rolamentos, você vai estar juntando mais poeira neles. É... Eu acho que... Se os rolamentos são blindados... É... Rolamento blindado, lubrificação de fábrica. Agora, isso aqui é importante fazer. Olha pessoal. O tanto de sujeira que está acumulado aqui dentro. É bom dar uma desmontada. Nem precisa tirar a máquina do lugar para limpar esse local aqui. Você pode só tirar essa capa. Você consegue uma chave Philips menor. Dá uma limpeza. Olha só. E a minha máquina é bem cuidada. É soprada todo dia e tal. E olha para você ver o tanto de sujeira que acumula. Essa corrente aqui... É... Não sei se é necessário lubrificar. Eu não lubrifico. Porque eu acho que se eu bater um óleo aqui, vai juntar muita sujeira. Entendeu? Já junta seca. Desse jeito. Você imagina isso daqui impregnado de óleo. Certinho pessoal? Então, para quem... Quem falou que tinha que bater óleo aqui no... No rolamento. Que não sei o que. Que não puxava por causa do rolamento. Não concordo com isso. Tanto é que a prova que a minha máquina... Eu fiz essa... Esse ajuste aqui. E ela funciona. Tá ok? Pessoal, nós vamos cortar o vídeo. Vamos lavar a máquina. Lubrificar. Lavar os... Essas guias aqui. Vamos limpar. A hora que eu estiver montando a máquina. Nós vamos gravar o trechinho do final da montagem. E vou explicar o que que eu faço no dia a dia também. Para manter a máquina tracionando bem. E vamos testar a máquina, é claro. Beleza? Daqui a pouco está aí de volta. Pessoal, depois de limpo aqui ó. O sistema de corrente aqui da... Dos rolês de tracionador né. A gente já soprou. Já fiz a limpeza aqui desses orifícios aqui. Onde corre a... Os guias aqui. Vamos fechar aqui então. Para a gente montar a máquina então. Tem um encaixe aqui. Onde tem uns pinos que tem que... Ficar encaixado. Senão não fica... Fica no lugar não. Então aí está limpinho a máquina. Aí agora a gente vai colocar o lugar de novo. Tem que... No momento que for colocar... Colocar a máquina aqui no... Nas barras rosqueadas aqui. Tem que ter atenção para... Para um lado não começar a enroscar antes do outro. Certo? Não pode esquecer as molas. Retirei para limpar a rosca aqui. Já fiz a limpeza também. Não pode esquecer de colocar essas molas aqui. É o que faz... Que ajuda a máquina a subir depois. Então vamos lá. É meio pesado. Aqui agora tem que... Ser bem conjeitinho. Observando para a rosca não pegar errado. Colocar um alicate de pressão aqui na... Ponta da rosca aqui. Porque a gente não consegue... Fazer com a... Com a manivela original da maca não. Neste... É meio pesado. Neste... Com o primeiro vertical vertical, com o elevador. Para quem vai fazer a primeira vez, eu sugiro que tenha a ajuda de uma outra pessoa, depois que faz uma vez, aí depois fica tranquilo de fazer. Aí você tem que ir roscando aqui, tem que ter paciência, um pouquinho de paciência porque é um pouquinho demorado. Eu sugiro lubrificar bem, que eu lubrifiquei bem as roscas aqui, tem até bastante óleo, depois a gente dá uma limpeza, uma soprada boa na máquina, porque se vem, perde muito poeira. Logo que a rosca pegou aqui, aí a gente vai fazer a instalação dos... dessa... desse pistãozinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Está prendendo... Prendendo isso para o banco que chegou lá. E aí 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 parafuso aqui ó, parafuso Allen, vem aqui, um tubo fio também resolve, devido ao local do parafuso e não consegue fazer o aperto sem esse ajeito que não, viu pessoal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aí pessoal, colocado no lugar, então, pois é, vou baixar ela toda, verificar a regulagem se não ficou desnível entre a base e a máquina, tem como regular, a máquina tem como regular isso lá por baixo, nas correntes lá, se a gente notar o desnível aqui, a gente vai fazer a regulagem lá por baixo, tá ok? Daqui a pouco a gente já volta testando a máquina aí. Pessoal, outra dica importante, sempre uso essa máquina aqui de um ano para cá e melhorou demais o tracionamento dela, isso daqui ó, silicone spray, é mágico isso daqui ó, você bateu na máquina aqui ó, a máquina vira outra, é na serra circular, é que faz uma diferença danada, o deslizamento da madeira é muito melhor, certo? Então vamos testar a máquina aqui ó, pecinha dura viu, peroba rosa. Vamos lá, vamos ver se ela ficou tracionando legal. Vamos lá, vamos ver se ela ficou tracionando legal. Tá aí pessoal, peroba rosa de demolição. Madeira dura, máquina tracionando beleza, vamos passar mais um aqui, pinos. Muita gente fala assim, pinos é macio, mas pinos é ruim de tracionar em qualquer máquina, tá? Vamos botar ela para cortar quase o limite dela, quase dois milímetros, vamos pôr ela para desbastar muito para a gente ver. Então ó, esse gente vai conseguir aqui, não, baixei demais, ele vai bater na... não, mas vai, vamos lá. Tá aí pessoal, mas com quase quatro anos de uso, não substituí o rolete e tá funcionando um tracionamento de boa, tá tranquilo. Então se fizer o ajuste lá, vai ter a máquina funcionando bem, jogar um siliconezinho aqui do jeito que eu expliquei, a máquina funciona muito bem, vai ter máquina funcionando perfeito por muitos anos. E a gente trabalha aqui com muita prancha grande, a gente passa prancha de três metros dessa máquina, às vezes até de trinta de largura, e ela tá aí, tá funcionando cem por cento, beleza? Aí, qualquer dúvida pode deixar no comentário aí que a gente explica direitinho sobre a dúvida que, caso vocês tenham.